Olá, boa noite! Escola e comunidade unidas no combate à violência. Representantes de Livramento e Rivera discutem criação do primeiro aeroporto binacional da América Latina. Procons gaúchos criam associação para defender direitos dos consumidores. Cresce número de pais e mães que criam os filhos sozinhos. Moradores de Pelotas socorrem cães abandonados nas ruas. E os últimos preparativos para o Festival de Folclore de Passo Fundo. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A fronteira Santana do Livramento e Rivera pode ganhar o primeiro aeroporto binacional da América Latina. Autoridades do Brasil e do Uruguai se reuniram hoje para discutir os trâmites necessários para transformar a ideia em realidade. Uma audiência pública nesta tarde discutiu a binacionalização do aeroporto de Rivera na fronteira com Santana do Livramento na região da Campanha. A reunião, presidida pelo intendente de Rivera, contou com a presença de autoridades do Brasil e do Uruguai. É um projeto complexo, importante e seria o primeiro aeroporto de uso binacional em toda a América Latina. No mundo tem três exemplos, acho que Toronto, Zurich e Ginebra. Então estamos criando uma nova situação, uma nova realidade para a fronteira. Como o livramento não possui aeroporto, a binacionalização permitiria que o transporte aéreo chegasse à região. Além disso, estimularia a aviação regional no país vizinho. Entre as questões que ainda devem ser resolvidas para a implementação da ideia, está a segurança do aeroporto, a proteção dos voos e os protocolos de operação. E representantes dos PROCONs gaúchos se reuniram em Santa Maria para discutir formas de integrar o trabalho e aperfeiçoar os mecanismos de garantia dos direitos dos consumidores. O resultado do encontro foi a criação da Associação dos PROCONs do Rio Grande do Sul. A reportagem é da TV Unifra, nossa parceira no centro do estado. Um novo canal para fortalecer a atuação dos PROCONs do interior do estado. Esse é o objetivo da Associação Gaúcha de PROCONs municipais. Ela foi criada esta semana em Santa Maria. Na verdade, a regionalização é para a gente se aproximar mais do interior do estado, privilegiar esses municípios. Santa Maria é um município muito atuante, tem um histórico de PROCON atuante. E também pela própria criação agora dessa associação dos PROCONs municipais, que nós do estado, o governo em si vê com uma pauta muito positiva, uma vez que a gente vai conseguir se aproximar do interior e ver a realidade de cada município e eles possam se reunir para debater conosco. Isso serve então para fortalecer o sistema, para a gente poder criar políticas de trabalho juntos para melhor atender os consumidores do Rio Grande do Sul. 60 integrantes dos 84 PROCONs do interior do estado participaram dos dois dias de encontro em Santa Maria. Um deles foi o PROCON de Alegrete, que há 37 anos atua em defesa dos direitos do consumidor. Mesmo sendo o mais antigo do estado e também o terceiro a entrar em funcionamento no país, mandou o representante para ampliar a experiência no atendimento. Tu nunca pode dizer que tu está pronto, que cada dia surge um fato novo em defesa do consumidor e nós temos que estudar e estarmos preparados para isso aí, para novas ações. Combate aos rachas na capital. Uma ação policial na madrugada desta sexta-feira reuniu cerca de 100 agentes em locais da Zona Norte conhecidos pela ocorrência da disputa, como a Avenida Assis Brasil. 356 veículos foram fiscalizados e mais de 110 motoristas multados. Também foi apreendido um revólver calibre .38. Os policiais acreditam que a arma tenha sido descartada pelo dono quando percebeu a presença das viaturas. A Brigada Militar planeja aumentar a fiscalização de rachas na região. O Ministério da Saúde divulgou esta semana dados alarmantes sobre a saúde dos homens no Brasil. Segundo a pesquisa, muitos deles não têm o costume de ir ao médico de forma preventiva. Jorge é um exemplo a ser seguido. Eu, desde novo, eu sempre estou fazendo meus exames de ano em ano, para evitar o condicionamento no futuro. E graças a esse tipo de exame, eu constatei que tinha problemas nas minhas coronárias, que evitou o infarto. Infelizmente, nem todo mundo cultiva os mesmos cuidados que ele. Segundo uma pesquisa da Vigitel, realizada em 2015 por telefone, um terço dos homens, ou 31% deles, não têm o costume de procurar os serviços de saúde. Destes, 55% disseram nunca ter precisado. Esta semana, em uma declaração polêmica, o Ministro da Saúde afirmou que os homens cuidam menos da saúde porque trabalham mais do que as mulheres. Mas para este urologista, a realidade é bem diferente. A questão de não ir ao médico, a fazer a medicina preventiva em relação ao homem, e usando o trabalho como desculpa, realmente é uma desculpa que os homens usam, mas que não é a realidade. O dado é que eles não vão, que eles entram no serviço de saúde, geralmente através dos serviços de urgência. Isso quer dizer que o homem, quando entra no serviço de saúde, ele já está doente, ele não faz a prevenção das suas doenças. O resultado da pesquisa também levantou outra questão pertinente à saúde do homem no Brasil. Aqui no país, eles têm morrido mais cedo do que as mulheres e de doenças que poderiam ser prevenidas, como acidentes vasculares e infarto. E são justamente as doenças do sistema circulatório que mais matam os homens brasileiros. Afora que o homem também tem algumas características. Ele tem um tipo de alimentação que favorece o aumento do colesterol. Ele tem um tipo de alimentação que ele coloca mais sal na carne. E o sal aumenta a pressão, e a pressão é um fator de risco muito importante. O homem, a maioria deles, fumam e bebem. E o fato de fumar e beber e não fazer exercício também é um fator muito importante. A pesquisa ouviu mais de 6 mil homens que tiveram contato com o SUS no ano passado. 80% deles tinham entre 20 e 39 anos de idade. 67% afirmaram ter renda de até dois salários mínimos. Quase metade eram casados. Jockey Club de Porto Alegre é interditado. Devido à suspeita de mormo em um cavalo, a Secretaria da Agricultura proibiu por tempo indeterminado a entrada e saída de animais do local. A medida é preventiva e tem como objetivo reduzir a probabilidade de propagação da doença. Considerado uma zoonose grave, o mormo é uma infecção provocada por bactéria que atinge o sistema respiratório dos equinos. Este ano, o estado já registrou 63 casos da doença e outros 66 estão sendo investigados. O animal sob suspeita no Jockey foi isolado, mas as provas de turf não foram suspensas. Fim de semana de tempo firme e temperaturas em elevação na região leste. Em Porto Alegre, sábado de sol com algumas nuvens, máxima de 23 graus. Mesma situação no Vale dos Sinos. Em Novo Hamburgo, a mínima vai ser de 11 graus. No litoral norte, dia ensolarado e pouca nebulosidade. Venta fraco e as marcas chegam aos 22 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, vejo os últimos preparativos para o Festival de Folclore de Passo Fundo. E depois do intervalo, uma análise do papel dos pais na criação dos filhos. É logo mais! O tempo continua seco e a umidade do ar abaixo dos 40% na região central do estado neste fim de semana. Em Santa Cruz do Sul, dia de sol com algumas nuvens, máxima de 21 graus. Situação semelhante em Santa Maria, onde a mínima vai ser de 8 graus. Sábado ensolarado também em Cachoeira do Sul. As marcas chegam aos 21 graus. O fogo assusta moradores do Morro Santa Tereza, na zona sul da capital. As chamas começaram na vegetação deste terreno. Em pouco tempo, a fumaça tomou conta da área. O fogo chegou bem perto de algumas casas. Preocupadas, as famílias jogavam água na tentativa de impedir o avanço das chamas. Os bombeiros foram chamados para conter o incêndio. Ninguém se feriu. Domingo é dia do seu José, dona Maria e filhos se reunirem em volta da mesa para comemorar o dia do paizão. Mas não vai ser assim para todo mundo, porque um em cada quatro lares brasileiros não tem essa formação. O número de pais que cuidam sozinhos dos filhos vem crescendo. Maior ainda é a quantidade de mães que desempenham os dois papéis. Por isso, até as escolas já estão deixando de lado esse tipo de comemoração tão tradicional. Uma rotina nova para quem só via os filhos a cada 15 dias. A vida mudou desde que a guarda dos pequenos passou para o Fabiano. Mudou bastante, não tinha aquela responsabilidade de cuidar, pegar na creche, pegar no colégio, levar no médico. Mudou toda a rotina. Antes de ir para o serviço, tem que arrumar eles, levar para o colégio. Aí ficar ali na expectativa, se acontecer alguma coisa, tem que ir lá correndo. Há um mês, eles se mudaram para uma casa maior. O Fabiano mudou o horário de trabalho e parou de estudar para se dedicar às crianças. Agora as atividades que eram da mãe passaram para ele. É difícil o serviço. Se não trabalhar, não tem como dar o convívio para eles. Fazer cocô aí agora. Aí um pouco ela me chama para limpar ela. E a tua que tem que ir? É, eu que tenho que ir, senão ela fica gritando lá enquanto eu não vou. Cada vez mais os pais estão assumindo a responsabilidade pela criação dos filhos. Em 1993, a proporção de famílias formada por homens com seus filhos era de 2,1%. No último censo do IBGE, em 2014, já era de 3,5%. Mas em muitas casas, o dia dos pais é um dia de ausência. Segundo o IBGE, 16% dos lares brasileiros são chefiados apenas por mulheres, mães que criam os filhos sozinhas. Os percentuais não têm variado muito ao longo dos últimos 20 anos. É uma realidade no país. Essa é uma casa sem pai. Lucilina criou cinco filhos sozinha. Cada vez que vão crescendo, ficava mais difícil, né? Para eu ficar, todo dia eu rezava, ah, meu Deus, me ajuda para eu poder contornar, né? A criação deles. E eu dizia, olha, eu vou dizer para o teu vô, que tu está fazendo isso, está fazendo aquilo. Eles já tinham medo, né? Vou dizer para o teu tio. Não foi fácil. Ser mãe solteira, muitas vezes, significa sofrer com o preconceito. Ai, alemãe solteira, ai, com um monte de filho, ai, não sei o quê. Ai, vai criar um filho assim, assado. Ai, vão ser tudo, ou bandido, ou coisa parecida, vão ser tudo solto. Mas não são. Esta psicóloga afirma que o pai é quem faz a ligação da criança com o mundo externo, quando ela ainda é bebê. E depois ele é responsável por funções como a proteção e a imposição de limites. A falta de contato ou a rejeição do pai podem causar uma dor semelhante à dor física. Ela tem os sentidos muito apurados, né? Então, se ela é muito pequena, a percepção dela é muito grande, porque ela ainda não tem todo o vocabulário para falar sobre as coisas. Então, ela sente, né? Então, quando ela sente a falta de uma pessoa, é como se ela fosse, assim, abandonada. Ela sente um vazio e isso dói no corpo, né? A história se repetiu na família. A neta também não convive com o pai. Tu não ter teu pai perto, todo mundo ter o pai nos dias dos pais no colégio. Eu chegava e dava as gravatinhas que eu tinha, era para minha avó. Minha avó é meu pai, minha mãe é tudo. É por isso que nesta escola, os cartazes e a festinha para os pais só acontecem para as crianças menores do ensino infantil. Para os maiores, a celebração não ocorre nem em agosto nem em maio e é aberta para toda a família. Nós já começamos a sentir que estava dificultando muito a gente poder integrar o pai e a mãe, tá? Em determinado tempo. A infantil, isso aparece mais, os pais ainda estão ali iniciando, né? A função de pai e de mãe, né? Depois a gente começou a notar quanto maiorzinhos, maiores as crianças, isso já estava tendo algumas dificuldades, né? Isso eu me orgulho em dizer, meus filhos não têm nenhum que seja da pata virada. Mais de 124 mil motoristas foram multados em todo o Brasil por não usarem farol baixo nas rodovias mesmo durante o dia. A lei está em vigor há um mês. Aqui no Rio Grande do Sul, foram 8.500 infrações conforme balanço da Polícia Rodoviária Federal. Descumprir a norma é considerado infração média. O condutor perde quatro pontos na carteira e leva a multa de R$ 85,13. Cipaves, você já ouviu falar nessa sigla? As Comissões Internas de Prevenção a Acidentes e Violência Escolar fazem parte de um programa que procura implementar atitudes e comportamentos positivos nas escolas. Aplicado em todo o Estado, o projeto começa a dar frutos. Ao mesmo tempo, transforma a relação entre os integrantes do ambiente escolar e a comunidade. Para mudar a realidade social de uma escola, é preciso conhecê-la. Uma descoberta que deve ser feita de forma conjunta entre alunos, professores e moradores do entorno. Os indicadores de violência e de indisciplina coletados pela Cipave servirão de base para essa transformação. A partir desse estudo que as escolas fizeram, a gente começou a entender qual eram as violências que preocupavam eles. E mapeamos por dez casos. Esses dez casos nós elencamos em duas ocasiões, uma no último semestre do ano passado e outra nesse primeiro semestre de 2016, para vermos o que tinha modificado depois que eles entenderam o que era prevenção. Neste colégio da Zona Sul da capital, o bullying, a desobediência, as agressões físicas e verbais fazem parte do cotidiano, relatam os alunos. Aumentou muito, muito mesmo. Eu respondo do mesmo jeito que a pessoa responde comigo. Se ficar respondendo normal, vou responder normal. A direção reconhece os problemas, mas diz que a situação vem melhorando através do diálogo e das várias ações e parcerias implementadas. Ainda tem, em função do zoneamento da escola. A gente busca acolher bastante os alunos em sala de aula, trazendo palestras, temos vários projetos. O Lions tem trabalhado na escola, os escoteiros. Tem o Mais Educação, um projeto que acolhe as crianças no turno inverso para oficinas de jiu-jitsu, judô e informática. A violência e o tráfico de drogas nos arredores das escolas também foram apontados na pesquisa da Cipave. Para a Brigada Militar, os dados vão incrementar o que já é feito para coibir esse tipo de crime. Esses dados da Cipave também são importantes, porque são a opinião dos usuários das escolas. Então, são aqueles dados que estão ocultos dessas ocorrências policiais, que nós podemos também cruzar esses dois dados para que nós possamos trabalhar com maior precisão, focar esses policiais militares que já estão trabalhando na patrulha escolar com maior precisão nessas escolas de maior necessidade. O trabalho de conscientização de paz em sala de aula traz mais resultados quando começa desde cedo com os alunos. E os pequenos têm a palavra-chave para isso. Incentivar a leitura de uma maneira diferente e inovadora. Esse é o objetivo da Biblioteca de Montenegro, que esta semana lançou o projeto Casa da Imaginação Literária, na Praça Rui Barbosa. É um espaço onde parte do acervo da biblioteca fica disponível para a comunidade. O local conta com mais de 200 obras. Não é preciso fazer cadastro para retirar os livros. Quem quiser doar, pode colocar as publicações diretamente na estante instalada na praça. O sul do estado vai ter um fim de semana com temperaturas em elevação. Em Bagé, sábado de sol e pouca nebulosidade. A máxima chega aos 21 graus. Em Pelotas, dia ensolarado com mínima de 11 graus ao amanhecer. No litoral sul, o tempo continua firme e as temperaturas não ultrapassam os 21 graus em Rio Grande. E veja depois do intervalo os últimos preparativos para o Festival de Folclore de Passo Fundo. A gente já volta! O fim de semana segue com tempo firme no oeste do estado e o frio diminui. Em Uruguaiana, amanhã o sol aparece entre poucas nuvens e a máxima alcança os 25 graus. O mesmo ocorre em São Borja, onde o sábado começa com termômetros na casa dos 10 graus. Predomínio de sol também em Alegrete, que vai ter grande variação térmica, mínima de 6 e máxima de 25 graus. Caso das mãos amarradas, relembrado na literatura. Foi lançado na Fundação E-Carta, em Porto Alegre, o livro O Sargento, o Marechal e o Fakir, sobre um dos primeiros assassinatos do regime militar. O autor, Rafael Guimarães, conta a história de Manuel Raimundo Soares. Em 1966, o sargento foi mandado para a Ilha do Presídio após protestar contra a ditadura. O corpo de Soares foi encontrado no Rio Jacuí com as mãos amarradas e marcas de tortura. Três décadas depois, a Justiça responsabilizou a União pelo crime. Um problema crônico de muitas cidades está sendo amenizado em Pelotas por ações do poder público e da comunidade. Eu estou falando do abandono e da falta de cuidado com os animais. A reportagem da TV UCPEL nos apresenta projetos simples, mas que já fazem toda a diferença no município do Sul Gaúcho. A Prefeitura fez uma parceria com a ONG SOS Animais para fazer a castração dos animais de rua. Ela começou em 2014 e desde então mais de 10 mil animais já foram castrados. Esse projeto aumenta 20% o número de castrações mensais por ano. O ano passado já passou a 360 procedimentos mensais. E esse ano a gente está castrando 432 animais mensal. E se espera para 2017, o projeto vai até 2017, a castração de 500 animais por mês. Os animais recolhidos pela ONG são em maioria semidomiciliados. Nesse caso, os donos assinam um termo de responsabilidade pelo pós-operatório. Já os cães sem donos são recolhidos, levados até o canil municipal, castrados e devolvidos à rua. O canil também acolhe aqueles que estejam portando zoonoses, que são doenças que podem ser transmitidas pelos animais aos humanos. Ficam animais suspeitos de zoonoses e também animais que não teriam condições de viver nas ruas por ter alguma deficiência, como serem amputados, cegos, animais bravios, que poderiam causar risco à saúde da população. Os cães que permanecem nas ruas têm recebido ajuda de voluntárias. Desde o início de julho, a Bruna e algumas amigas têm se dedicado à confecção de roupinhas para proteger os animais no inverno. Eu peguei os tecidos que eu tinha e fiz para os cães que moram no entorno da catedral e aí pedi doação na rede social para quem pudesse me ajudar com tecido ou com algum material para dar continuidade. E aí foi seguindo a campanha. E dessa iniciativa surgiu outra ideia, a elaboração de casinhas para abrigá-los. Já foram feitas cerca de 58 casinhas distribuídas em alguns bairros da cidade. Nossa equipe foi às ruas para saber o que as pessoas achavam dessa iniciativa. E o resultado foi positivo. É bom até para os cachorrinhos que vivem na rua. Agora com esse frio mesmo, eu gostei. Eu acho muito importante. Acho que está ajudando bastante, porque os cachorrinhos que ficavam na rua agora têm onde ficar. E o que eles precisam é de um lar. Para quem sonha com um novo companheiro, não é necessário gastar dinheiro. Depois de reabilitados, os animais que estão no canil municipal podem ser adotados. O fim de semana vai ser de tempo firme no norte do estado. Na serra, previsão de sol com algumas nuvens. Em Caxias do Sul, máxima de 17 graus. Na região do Planalto, o dia vai ser ensolarado. Em Passo Fundo, mínima de 11 graus. No noroeste, o sol também predomina. E as temperaturas ficam mais agradáveis. Máxima de 22 graus em Injuí. Arte de Adolescentes Internos da FASE em Exposição. Está aberta no Memorial do Ministério Público, no centro de Porto Alegre, a mostra Iberê Camargo, Vidas Compartilhadas, Releituras. Alunos da Escola Estadual Tom Jobim também têm seus trabalhos expostos. O material é resultado de um estudo feito por jovens que participam do projeto Arte Inclusão sobre a vida, a obra e a técnica de Iberê Camargo. A visitação vai até o fim de agosto e tem entrada franca. Começa daqui a pouco o Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo. E um pouquinho antes da abertura do evento, que está na sua 13ª edição, os grupos aproveitam para fazer os últimos ajustes antes da estreia. A reportagem é da UPF TV, parceira da TVE na cidade. Com a estrutura física praticamente pronta, agora quem vai participar dos oito dias de Festival de Folclore corre para deixar tudo pronto. E quem vai acompanhar os grupos e auxiliar nas atividades corriqueiras do dia a dia são os guias. A Antonella é filha de voluntária. Nos seus 20 anos de vida, participou de todos os festivais. Esse ano, pelos grupos que estão vindo, promete ser muito forte. Os grupos são muito legais, já conheci alguns que chegaram ontem, alguns estão chegando hoje. Dentro do Pavilhão da Cultura, cada grupo tem 20 minutos para passar o som. Esta é a hora de acertar tudo. O melhor timbre, a entonação da voz e definir a marcação de palco de cada dançarino. E se no palco o trabalho é intenso dos artistas, na retaguarda, produtores e técnicos ajustam luz, conferem a estrutura, fazem aquilo que é necessário para que tudo funcione. A Aline está pela sexta vez trabalhando no festival. Com fluência no inglês, este ano, ela ajuda os artistas da Letônia. Eles são bastante organizados, são preocupados em que tudo dê certo, né? As coreografias são bastante diversificadas e interessantes. A Datsy é dançarina da Letônia. O grupo é formado por pessoas de meia idade e existe há 26 anos. Ela tem formação em turismo e é como uma espécie de agente de viagens do grupo. Ela está feliz por visitar o Brasil. Eles dizem que eles estão com muitas expectativas, né, em relação ao festival, que eles gostariam muito que os espaços fundenses gostassem das danças, que eles vão aprender, vão conhecer, e um pouco da cultura deles também da Letônia. Essa possibilidade que a gente tem de ter um contato, nós, guias, que falamos inglês, com um guia que vem da Letônia, né, especial, que vários membros do grupo falam o letão, realmente. Então é interessante que a gente possa interagir. E isso aconteceu em outras edições também do festival. O Festival Internacional de Folclore, que começa hoje, sexta-feira, vai ter a participação de 14 grupos. Dois são de estados aqui do Brasil, 12 de outros países. Isso sem contar os grupos regionais aqui de Passo Fundo. Bom, ao todo são também 160 voluntários e mais de 300 participantes, entre músicos, bailarinos e diretores. E nós encerramos com imagens do acendimento da chama crioula, realizado hoje no município de Triunfo. Representantes das 30 regiões tradicionalistas do Rio Grande do Sul participaram do ato que marcou a abertura dos festejos farroupilhas deste ano. A chama é o símbolo da tradição gaúcha e, a partir de amanhã, cavaleiros vão distribuir centelhas dela por diversas regiões do Estado. Nós voltamos na segunda-feira, às sete da noite, com novas informações. Uma boa noite para você, ótimo fim de semana e até lá. Enquanto tua centelha, entre laranja e vermelha, acesa a permanecer, eu não aceito debuço, pois haverá um gaúcho de pé até guarnecer. Viva o Rio Grande!